Rainha Tata ainda hoje É gente, rainha É o jeito Para largar peidos de bufo É, ela gosta muito de pauzinhos Gente, vou mostrar aqui uma coisinha É uma nova puxinha, que eu vou dar aqui Minha, que é uma piuga Uma piuga muito boa Epa, olha aqui pra piuga É uma piuga muito boa Codine, funo, kess, minic, uxess Dream, 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 dream Que isso, que era? Ué, ok Um vídeo bom Legal, deixa um like Se inscreve no canal Porque a gente está aí Com uns inscritos E aí Deixe um like Se inscreve no canal E agora o vídeo de câmera É isso, o vídeo Eu não terminou Tipo Eu tenho que fazer aqui uma coisinha Para acabar Marcar peido de bufo E é isso Eu tenho que fazer aqui uma coisinha